A CIDADE NO BRASIL Eu gostava muito mais antes. Olha, eu vou te mostrar. Eu quero ficar como eu estava bem aqui. E aí? Você tem alguma peruca que me sirva? Assim, ó, que ela vem até aqui. Encontrei a peruca adequada. Ai, olha, eu adorei. Agora mesmo, por favor. Me ajuda com o seu cabelo? Tá. Eu vou te mostrar. O que achou? Ficou muito bom. E eu garanto que não vai encontrar outra igual. E muito menos com essa qualidade. Todas as nossas perucas são feitas com cabelo natural. E a senhora pode dar o estilo que mais lhe agradar. E tá igual o que era antes? O que você acha? Idêntica. E o mais importante é que ninguém vai perceber que está de peruca. Como eu já disse, todo o cabelo que nós usamos para elaborá-las é virgem. E por isso tem esse brilho e esse movimento. É, sim, eu gostei. Mas é que tem uma coisa que eu não sei as pontas? É que tá parecendo que não tá... Bom, na foto a senhora está com o cabelo um pouquinho mais curto. Mas é coisa de nada. E se quiser igualzinho como estava, aqui mesmo nós ajeitamos. Sim. Tudo bem. Então eu vou levar. Tá aqui o cartão. Espera só um pouquinho. Eu vou fazer a nota e em seguida nós ajeitamos. Tá. Ai, perfeito. Eu vou fazer a nota e em seguida.